Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Nesta sexta-feira, um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na rua São Bernardino, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. E para combater a disseminação do novo coronavírus na cidade, a Vigilância Sanitária Municipal de Manaus realizou ações preventivas de rotina em restaurantes da capital. Na tarde 10 da sexta-feira, por exemplo, o alvo da fiscalização foram os restaurantes do centro da cidade. E com reforço nas medidas de prevenção ao novo coronavírus, a Prefeitura de Manaus orienta o público que voltou a frequentar o contexto turístico Ponta Negra, na zona oeste, sobre os cuidados necessários para o contágio da Covid-19. Por exemplo, manter o distanciamento social e o uso de máscaras. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.